Consultoria em cidade pequena, dá certo? Esse é o nosso Maravale Responde, essa é a dúvida da minha chara Maiara. E aí, será que consultoria em cidade pequena funciona? Fica comigo até o final desse vídeo pra você saber, tá? Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, deixar o seu like, clicar no sininho pra receber todas as nossas notificações. A gente tem vídeos toda semana aqui do Maravale Responde pra responder as suas dúvidas e te ajudar aí nas suas consultorias. Mas vamos lá, vamos pensar nessa questão da cidade pequena. Toda cidade pequena tem serviço de alimentação? Tem restaurante, lanchonete, padarias, supermercado? Tem. Esses estabelecimentos precisam atender a fiscalização sanitária? Precisam. Esses estabelecimentos precisam ter mais lucro? Vender mais, atender melhor os seus clientes, reduzir desperdício, ter padrão nas suas receitas e nos seus processos? Precisam? Precisam. Então, se a gente pensar em tudo isso, a gente entende que os donos de serviço de alimentação também precisam de ajuda nas cidades pequenas. E, consequentemente, eles também contratam consultores, tá? Então, essa história de que a cidade é pequena, a cidade é grande, isso funciona, isso não funciona, isso às vezes é coisa que a gente coloca na sua cabeça, na nossa cabeça, pra, às vezes, até atrapalhar o nosso foco na nossa carreira, tá? Mas, sim, donos de cidade pequena também contratam consultores e são bons clientes, porque eles conhecem vários outros donos de estabelecimento, indicam você pra outros donos, tá? Então, esse contato que, geralmente, as cidades pequenas permitem que essas pessoas tenham, até te abre mais portas como consultor, tá? Se capacite, tenha bons serviços, boas soluções pra oferecer pros seus clientes, que eu te garanto que não vai faltar oportunidades pra você atuar como consultor aí na sua cidade pequena, tá? Se você ficou com dúvidas sobre isso, deixa aqui embaixo desse vídeo e eu te espero no próximo Maiara Vale Responde. Até lá!